Música Aviso a mãe dessa criança com o embaixador chegou Música 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 Quero ver agora só a galera de Ponta Grossa Só vocês, vai! Tira! Mais uma vez Também sim, eu não quero ser mal Só sei que no final o embaixador acertou Que quer você de fato, amor Que quer você de fato, amor Que quer você de fato, amor Música